Na maior cidade da América Latina, com atuação no mercado brasileiro desde 1992. A Aspect Media possui painéis eletrônicos de LEDs em rodovias, terminais urbanos e vias de tráfego para ITS, inseridos em pontos estratégicos de São Paulo. Os PMVs, painéis de mensagens variáveis, modelo TrafficMax, são modernos equipamentos para a transmissão de mensagens aos usuários do sistema de tráfego. São painéis de alto brilho, atendendo a normas internacionais e testados em laboratórios credenciados. Apresentam imagens claras, nítidas e caracteres bem definidos. Presentes em postos de pesagem de rodovias, no Rodoanel de São Paulo, em terminais rodoviários, nas principais avenidas de São Paulo e também dentro dos seus principais túneis. Os painéis TrafficMax são projetados e fabricados no Brasil pela Aspect Media, com mão de obra e técnicos brasileiros, e com certificação ISO 9001. Representam uma moderna e atual solução técnica, atendendo as normas NEMA e DIN, e atestados quanto à estanqueidade à água e poeira. Sua estrutura de alumínio, com fixadores em nox, tornam o produto leve e resistente à corrosão. O software SmartCCO da Aspect Media possibilita o gerenciamento e a operação dos PMVs, com controle de acesso por usuários, telemetria com alarmes e alertas, mapas GIS, de forma simples e direta. Os PMVs TrafficMax operam 100% no protocolo NT-CIP, com comprovação pioneira no Brasil, de atendimento integral a este protocolo, em testes internacionais, integrando-se facilmente a sistemas de terceiros. Os PMVs podem apresentar alertas sobre contingências do tráfego à frente, obras e obstruções temporárias, acidentes, alertas para neblinas, chuvas, alagamentos, desvios, tempos estimados de percursos de ponto a ponto e outras informações úteis. Os PMVs podem ser fornecidos pela Aspect Media, incluindo a sua infraestrutura e os serviços de instalação, startup, manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, com garantia e peças de reposição. A Aspect Media possui equipes constantemente treinadas e com certificações para suporte técnico, com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias na semana. São Paulo Uma cidade caracterizada por possuir um sistema de transportes complexo, composto de diversas variáveis e subsistemas, onde circulam veículos provenientes de diversos municípios. Os PMVs e demais sistemas de ITS são vitais para a orientação e o gerenciamento do sistema. A Aspect Media participa do desafio de ter os seus PMVs sempre confiáveis em cada uma das suas instalações e nesta gigantesca metrópole. Aspect Media. Compromissos com a qualidade e o atendimento.